Ela precisa tentar alguma coisa Lá pelo lado esquerdo, o Richardson cruzou para Ronaldinho Gaúcho Gol do Atlético Que passe para Ronaldinho Gaúcho Que homenageia o seu amigo Zo, o aniversariante do dia E a comemoração tradicional dos dois Para a festa da torcida do Galo Aos 27 minutos do segundo tempo Ronaldinho Gaúcho O craque do time Numa jogada muito bonita ali do Richardson Olha o passe do Richardson, a posição do Ronaldinho Ele saiu na cara do gol e venceu o Rafael Barrios Richardson, belíssimo cruzamento E estava lá o Gaúcho para fazer o gol 2 a 0 para o Galo Gol do ídolo, gol do craque Ronaldinho Gaúcho Você já ressaltou e a gente pode ressaltar diversas vezes Belíssimo passe do Richardson O Ronaldinho em condição legal E aí o Felipe Dias pagou por acompanhar o Ronaldinho E fazer com que o Ronaldinho ficasse ali Ronaldinho inteligente